Hoje tenho o prazer de estar entrevistando aqui o João, mais famoso com o seu nome, João Gordo. É João menos gordo, né? Já fui João muito gordo, já fui João mastodonte, João baleia, João hipopótamo, agora estou aí, João murcho. Feliz de comentar pra vocês, não sei se vocês sabem, mas ele hoje em dia é vegano, né? Cara, eu não me considero vegano ainda, cara, porque eu sou muito desleixado, tá ligado? Então eu sou vegetariano há 14 anos, que tenta evitar desesperadamente produtos de origem animal. Eu não leio as coisas, quando eu comi, a hora que eu vou ler já tem, já tem, agora é puta merda. Eu viajo pra caramba, cara, e às vezes eu chego numa cidade que não tenho opção vegana, Então às vezes eu acabo com comer, tipo, uma pizza com queijo, sabe? Eu não tenho esse pincador todo, sabe? Então as pessoas me criticam, ah, se você não é vegano porra nenhuma, eu não falo que eu sou vegano, cara. Porque só as pessoas falam que eu sou vegano, mas eu mesmo não falo que eu sou vegano. Eu aposto muito ainda a gente ser vegano ainda, cara. Eu apoio a causa, sabe? Eu levanto bandeira ao caramba, cara, sabe? Eu fico feliz de não participar desse consumo desenfreado, desse assassinato em geral, assim. Eu não preciso poder participar. Pra mim, é muito bom. Mas às vezes eu peço na bola, fazer o quê? Tem pessoa que mente, cara. Quando eu quero ver que eu sou vegano, mas eu quero comer esse bagulho escondido, tá? Eu falo de outro lado. Eu tenho que ser, às vezes eu peço na bola, não consigo ser não, mas um dia eu conseguirei. Mas isso que é o mais importante, sinceramente, você é uma pessoa pública, uma figura pública. Você se botando em prol do veganismo, acreditando, divulgando, entende? E acreditando, e tentando, e seguindo pro caminho, né? Eu acho que é o principal. O principal disso é influenciar tanta gente, né, cara? Então, eu acho que pelo menos por esse lance mais desencanado, o que é o chato do veganismo é o dedo na cara, sempre achei isso, sabe? É o dedinho na cara, assim, aí espanta as pessoas que querem conhecer, tal, sabe? E esse lance mais desencanado, assim, sabe? É, acho que agrega mais. E quanto mais agregar, cara, porque o veganismo, pra mim, não é uma disputa pra ver quem é mais chiita, sabe, cara? Ah, eu sou mais foda que você, porque eu não consigo mais ser mais, é, mais true que você, não, cara? É, quanto mais gente evitar, aí eu mais abalo a indústria da carne e mais salvo os bichos, cara, porque o principal disso aí é menos bicho morrer, menos bicho ser explorado. Eu penso assim, esse é o meu jeito de influenciar, cara. Tem gente que fala, não, assim, o Gorda é o louco, mas vai, não, 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 não é, cara, desse meu jeito, eu vou influenciando e vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou salvando um monte de bicho, cara. E você, já conheceu o Cruze Moris? Cara, há um tempo atrás eu fui convidado pra um jantar, por aqui, por aqui, num restaurante, que eu esqueci o nome aqui, perto da Paulista, cara, nunca tinha ouvido falar, cara. E aí eu fui com a minha esposa e eu fiquei, assim, surpreso com os sabores, tal, né, com a, né, muito bom, cara. E eu não te conhecia, eu fui conhecer você através da Vivinha Arruda, né, que ela fez um workshop aqui, cara, e eu fiquei maravilhado com as possibilidades, com os sabores, com a criatividade da mulher, cara. E, meu, hoje em dia eu sou um fã do Cruze Moris, mas eu acho um negócio muito foda, cara, muito foda, porque realmente não precisa cozinhar porra nenhuma, cara. Entendeu? É, e aí é super saudável, cara. Eu vi pessoas aqui, assim, que pesavam, sei lá, mais que eu, com o Cruze Moris, meu, só tô palito, cara, sabe, não usa açúcar, não usa sal, né, usa sal, mas usa gordura, não usa fã nenhuma, cara, é muito interessante, cara, essa dieta, cara. É, eu perdi 35 quilos, e eu comi uns 5 quilos de comida por dia e fica magro. E fica magro e as proteínas ficam dali, né, cara, é um negócio muito louco, cara. Bom, então, eu trouxe um kibe e uma trufa aqui pra você provar. Esse aqui é cru, pessoal. É. Ó, um kibe e uma trufa, o kibe e a trufa do Kel Malone, do Naturo. Ele tá vendendo lá no Vegan Park hoje, e todos os dias, todos os finais de semana ele tá por lá, aí eu peguei com ele pra você provar e me dizer o que você acha. Esse kibe aqui é feito com o quê? Bom, tem trigo, lógico. Não, tem trigo não, sem trigo, só de oleaginosos. Só semente de girassol, abóbora, tomate seco. Cara, eu acho assim, o frigorismo, cara, é uma culinária insana, cara. Tipo, uma alquimia muito doida, cara. Como é que Deus descobre esse bagulho, cara? Eu tenho uma culinária, eu desenvolvi toda uma culinária também. Mas você desenvolveu uma licorinha, como você descobre esse bagulho? Cara, você vai pensando, o que eu vou fazer? Eu faço uma muqueca de banana da terra, roca. Cara, diz aí, pode perguntar pra qualquer um que já aprovou. Sem fogo, meu. Sem fogo, sem fogo nenhum e fica sinceramente melhor que qualquer muqueca de banana. Agora assim, eu já vejo aqui que pode esquentar um pouquinho, né? Sim, você pode esquentar até a mão se forar, que é mais ou menos a temperatura de 47 graus que começaria a danificar os nutrientes. Sim. E causa perda de nutrientes e formação de toxinos. Tá. Vamos ver lá. Ah, caralho, velho. Muito bom. Sem trigo, sem cozinhar, entende? É parado que você bate no processador num segundo, tchum, já tá pronto. Caralho. Muito bom. Mas o processador é essencial, né? É, pra gente, um dia o processador, o liquidificador e o desidratador também ajudam. Não, eu tô com o desidratador. Aquele que eu sei de camarada, parece uma vitrola. Uma vitrola, a gente trouxe da Europa agora. Você faz crepe, cupcake, você faz de tudo. A gente não sabe usar, mas também vamos fazer o tipo de banana, que é fruta, vamos lá, desidratando e comer. Pô, tem muita coisa legal, bate banana, velho, e joga só o líquido assim na folha. Você desidrata, vira tipo uma panquequinha de banana, sabe? Pô, aí você faz um vaso, um outro vaso. Isso. Desidrata as fatias de banana, a gente faz cinnamon rolls. A gente bate a banana e joga... É, ou você bate linhaça no processador com um monte de outros vegetais, faz craque de linhaça, entende? Craque? Biscoitinho. A briga é fumar o craque de linhaça, deixa muito louco o craque de linhaça. Bom, ué. Louco, você pode talvez adicionar um veneninho ali. Nossa, cara, o que é isso, meu irmão? Só uma passa. Uma passa, um pouco de castanha, um pouco de cacau. Perfeito, cara. Essa receita tem até lá no canal, que é o Gensinô lá no canal, por exemplo. Perfeito, muito bom. Muito gostoso, né? Muito gostoso. E, pô, sabe o que é mais importante? No final das contas, é, são duas coisas que eu falo geralmente no mundo judívo, até palestras sobre, no mundo vegano. Um, sem o povo, quem ia comer pedaços de animais mortos, sem secreções mamárias e menstruação de galinha não fertilizada? A secreção mamária é muito nojenta, cara. Quem ia comer, entende? Quando você tira o fogo, quando você faz o pressuposto que a gente foi feito com um judívo, como animais condívos, já que 700 mil espécies na natureza são condívos, você fala, pô, pra que que... Então, um, se a gente ensinasse a unir a perda de nutrientes, a formação de toxinas, que mostrasse que não teve fogo durante 8 milhões de anos, muito menos gente já ia começar a comer produtos de origem animal. E a outra, uma fruticultura, um frugivorismo, auxilia em inúmeras formas, porque, por exemplo, a própria monocultura de grãos hoje em dia não é vegano. É verdade. Mas se você fala uma ideia dessa, com coxa aí, desses povos carnívoros aí, churrasqueiros, o cara fala que você tá louco. Sim, eu tô ligado. É uma ideia totalmente coerente, velho, pô, pra caralho, assim, cara, o cara fala que você é louco, cara, esse cara é louco, comunista. É, concordo plenamente, mas é como eu falo, uma jaqueira cresce em 3D, ela dá comida em 3D, uma plantação de grão só dá em 2D, é pra frente e pra um lado. Uma jaca tá crescendo de 50 metros de altura, ela tá lá dando jaca, entende? Ela auxilia a biodiversidade, auxilia o solo, comanece comida, os animais, comanece um alimento que tem no final das contas, é, a gente foi feio pra fruto. Não sei se você sabe, mas é, nós compartilhamos 99.3 do nosso material genético com os primários. Não, cara, eu, assim, eu, quando teve esse escândalo aí da JBS, JBS, né, Daniel, a minha satisfação de não fazer parte dessa parada foi tão grande, cara, e ao mesmo tempo fiquei tão triste, cara, porque eu tenho pessoas que eu amo que correm, cara, tá ligado? Minha mãe, meus filhos, é correm, cara, é foda, cara, a satisfação de não fazer parte dessa quadrilha, desse bando de otário, tá ligado? A gente tá consumindo esse lixo, tá ligado? Um papelão, um papo, sabe? Tudo que não te empresta de tudo, sabe? Carne, assim, cara, é muito foda você ter esse sentimento de não faço parte, sabe? Isso pra mim, assim, é o que é válido, entendeu? De abraçar a causa, né? Quais foram os benefícios que você sentiu ao adotar uma dieta vegana, assim, ao começar a seguir pro veganismo, né? Cara, é assim, gente, eu já pesei 210 quilos, tá ligado? Quando eu perei o estômago, eu perdi 80 quilos, e a carne foi indigesta pra mim, cara, então em 2006 eu virei vegetariano, tá? A partir de então, cara, eu que era uma bomba de colesterol, de, sabe, de pressão alta, o caralho, cara, pelo fato de abolir a carne da minha vida, cara, hoje em dia, eu com 53 anos, a minha pressão é 12 por 8, meu colesterol é zerado, entendeu? Eu que sempre fui diabético, a minha diabetes é controlada, 80 por 2, sei lá, depois que eu deixei de tomar ovo, de leite, e o queijo, né, sou meio, né, sou meio, meu do céu, como mínimo possível, mas às vezes eu sempre acabo cedendo, é, cara, minha saúde é ótima pro cara obeso, entendeu? Lógico que eu abuso em outros lados, cara, essa carne toda, às vezes eu bebo sementes, eu tomo frita, às vezes fumo cigarro, umas coisas assim, cara, eu devia ter parado já, mas é, né, graças ao não consumo de produtos de origem animal. Você sentiu reais de benefício? Sim, porra, meu, meus médicos vão me tirar minha pressão, minha pressão de criança, 12 por 8, cara, né, é, é incrível isso aí, cara, o fato de você não comer, se eu comer esse feijoada, bacon, carne, cara, eu acho que teria até câncer no rabo, saca, meu, sabe, diabetes tem de cima, velho, o bagulho é cabuloso, velho, não, mas é cabuloso mesmo, cara, o efeito que dá, você não consumir carne, carne de corpo, gordura, essas coisas assim, é muito evidente, é muito forte, cara. E os benefícios não são só empíricos, não, são científicos comprovados, e os jornais métricos científicos. Não esqueçam aí do meu programa, o Panelaço, né, no YouTube, né, que tem entrevista ali, que a gente serve as cânceres veganas ali pro pessoal que vai lá, é um monte de gente legal, venho aqui na minha loja, no setor Panelaço, aqui na, considero o carrão 451, aqui no Bexiga, né, e escuto meu programa de rádio, cara, muito louco, na 89, chamado Tique Nervioso, cara, que é só de coisa antiga, ideia antiga, dos anos 60, 50 e 40. E você ainda tem que me chamar lá pro Panelaço pra eu fazer um queca de banana raw, fazer um prato maneiro lá. Lógico, meu, eu não vou perder essa chance não, cara, vamos assim. Se você gostou do vídeo, compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra pra mala direta do site e do blog, fica ligado aos nossos cursos, retiros, palestras ao longo do ano, a gente tá tentando marcar aqui, eu com a mulher do João Borno, a gente tá tentando marcar o lançamento do Vegan Fitness, meu livro sobre dietas, sobre receitas crudíveis e hiperproteicas pra atletas, além disso, eu virei nutricionista, tô começando a clinicar já no Rio e também vou tirar o CRN secundário pra São Paulo, e ainda tem o curso Vegan Fitness 2 lançado online, um curso de receitas, então, muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri